Bem-vindos ao canal. Hoje trago-vos um tema que me deixa no mínimo pensativo inquieto quando abordado. Felizmente estamos mesmo mesmo a chegar às 60 mil visualizações. 60 mil visualizações visualizações do canal. E eu preocupo-me em saber quem é o meu público. Como pensam, como agem. O que é que gostam de saber? Quem são? Nem toda a gente que acompanha o meu trabalho são atletas definidos com os abdominais salientes. Há também pessoas pessoas que nunca chegaram a esse ponto de definição. Que nunca alcançaram aqueles abdominais capa de revista ou aquela massa muscular que destaque. mas essas pessoas também seguem o meu trabalho. E é para elas que eu dirijo este vídeo. em primeiro lugar, a grande iniciativa, a parte positiva é terem a capacidade de interiorizar o que é que vocês precisam melhorar. Quais são as vossas necessidades para chegar aos vossos objetivos. Fazer essa introspecção e de seguida terem a coragem de procurar ajuda para poderem evoluir. e por isso eu admiro-vos nesse aspecto de perguntarem de interagirem de comentarem de quererem saber mais de quererem atingir um físico que nunca antes atingiram. A notícia menos boa é que muitas dessas pessoas acabam por desistir por não verem os resultados ao final de um mês. cheguei a acompanhar pessoas com excesso de peso que ao final do mês já haviam alguns resultados mas claro ao final do mês uma pessoa que tenha 30, 40 quilos para perder não está com os abdominais à vista e depois acabaram por desmotivar. E o que é facto é que muitas dessas pessoas são pessoas dedicadas a vários aspectos da vida bons alunos bons profissionais mas isso não chega. Vou dar-vos um exemplo concreto de um rapaz que acompanhei gordinho dos melhores alunos no curso dele em engenharia e o objetivo que ele tinha era perder peso era chegar ao verão com uns abdominais à vista toda a vida dele ele foi gordinho começámos o plano de treino o plano de alimentação e numa fase inicial ele subiu de peso mas emagreceu ou seja perdeu gordura mas a estrutura dele melhorou era uma pessoa que nunca tinha treinado e que o facto de ter um metabolismo lento perante o treino foi construir massa muscular por norma pessoas com um excesso de peso pessoas com um metabolismo lento geralmente ou começam com uma dieta muito restrita ou então nas primeiras semanas a tendência é mesmo subirem de peso quando iniciarem o treino ao mesmo tempo o mensagem que eu quero deixar com essas pessoas é que para serem bons profissionais para serem bons alunos para vencerem na vida mais do que estudarem dedicarem-se nos seus trabalhos tem de ter amor próprio tem de gostar do seu corpo acompanhei pessoas inclusive esse atleta era um rapaz bem aparentado bonito cheguei a ter comentários de raparigas que ele era bonito mas ao mesmo tempo uma aparência de alguém com excesso de peso mostra descuido mostra falta de preocupação com o próprio corpo indiretamente a mente humana associa a doenças no futuro e é por isso que muitas vezes pessoas com excesso de peso têm dificuldade em encontrar uma namorada uma parceira e é aqui que considero fundamental considerar ter excesso de peso demonstra pouca força psicológica esta é a má notícia a boa notícia é que pessoas com excesso de peso podem mudar isso têm a capacidade de ganhar essa força psicológica de enfrentar essa dificuldade para além de serem bons alunos na escola ou bons profissionais acima de tudo têm de ter amor próprio amor pela própria saúde porque é essa saúde é essa longevidade é essa condição física que vai permitir-vos poderem executar as vossas tarefas fazerem a profissão que tanto gostam ou estudarem aquilo que vos apaixona ao longo de muitos anos assim como suportar uma família assim como ter convosco uma família e a maior prova de amor e de força psicológica que vocês podem dar a vós próprios é começarem a cuidar do vosso corpo se não virem resultados ao final do mês não desmotivem nada acontece de um dia para o outro ou pelo menos nada que valha a pena há-te reparar que as coisas mais difíceis são aquelas que têm mais valor ou por outro lado aquelas que têm mais valor são as mais difíceis de conseguir é natural e é por isso que eu te incentivo a ti que tens excesso de peso a seguires em frente com o teu objetivo não desmotives não deixes treinar por teres uma frequência ou por estares com um dia mais apertado no trabalho por amor de Deus tu precisas de meia hora uma hora por dia para das um estímulo no teu metabolismo vai com vontade vai com garra faz a diferença muda a tua saúde quando mudas a tua saúde vais ser ainda um melhor profissional vais ser ainda um melhor estudante vais ser um melhor marido um melhor pai mas para isso tu tens de sentir bem a má notícia é que tens um metabolismo lento é mau para perder peso esta é a má notícia mete na tua cabeça não vai ser fácil a boa notícia é que tu podes mudar isso está ao teu alcance basta apenas uma coisa quereres quereres sente vontade sente vergonha sente vergonha de ser obeso e muda procura saúde procura longevidade porque tu podes tu és capaz tu consegues às vezes é difícil de ouvir as verdades às vezes é difícil de ouvir isto que eu estou a dizer mas isto é aquilo que os teus amigos se for preciso não dizem por terem medo de te magoar de uma vez por todas mostra do que és capaz mostra o teu potencial do que tu precisares eu estou aqui para te ajudar deixa comentários com dúvidas partilha este vídeo com amigos que precisem desta motivação porque ao contrário do que tu possas pensar tu estás a ser um bom amigo ao teres a certeza que esta pessoa vai ver isto e que mesmo que pense sim se calhar foi um bocadinho forte mas no fundo ela não se vai esquecer desta mensagem e vai procurar mudar tu ao mudar a vida dessas pessoas garantidamente vais estar a mudar a tua vida vais estar a mudar a vida dos teus filhos sabes porquê? porque a tendência que tenho levado a níveis de obesidade no nosso país está cada vez mais acentuada e vão ser os nossos filhos daqui a 10 20 30 anos vão pagar essa fatura vão ter que descontar para melhores condições de saúde e tu ainda vais a tempo de fazer a diferença ainda vais a tempo de mostrar ao mundo que nós podemos fazer a diferença que cada um de vós pode mudar pode ser melhor e pode chegar mais longe